Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nós da BMC aqui de novo, hoje estamos com esse carinha aqui, de novo, esse prisma aqui, ele foi feito a troca dos amortecedores aqui com a gente da outra vez, tem vídeo dele no canal, foi trocado os amortecedores, kit completo, coxinha, batente, tudo, né, inclusive, quebrou a ponta do parafuso aí, né, e hoje ele veio para trocar a guarnição da tampa de válvulas, está vazando, é que a gente deu uma lavada no carro, quer dizer, nessa parte do motor, e agora a gente vai fazer a troca da guarnição da tampa de válvulas, a gente trocou essa mangueira aqui, que tinha dado problema também, né, mangueira do ar quente, e a gente vai fazer a troca da guarnição da tampa de válvulas, mais uma coisinha também, a gente tinha trocado esses coxinha aqui, só que a marca, né, que veio para a gente, é uma marca muito vagabunda, a gente não vai estar falando da marca aqui, mas a gente vai mostrar o que aconteceu com o coxinha, né, repara na bagunça que não está sendo trabalhado, ó, o que aconteceu com o coxinha, pode ver que o coxinha aqui, ó, é novo, beleza, coxinha novo, dois coxinhas, novo, arrebentou, arrebentou, o cliente voltou reclamando de problema, de barulho, né, fomos verificar, o coxinha soltou, né, o buchinho injetado soltou da peça, aí, soltou, então o que a gente fez, foi lá, comprou dois coxinhas da Axos, né, não estou fazendo propaganda para ninguém, compramos dois coxinhas da Axos e colocamos no lugar, e resolveu o problema, né, parou o barulho e o coxinha já estava saltado para fora, então a gente vai estar fazendo a troca aqui dessa guarnição, ela já está aqui para a gente, né, a guarnição da tampa de válvulas já está aqui para a gente, vou comprar na lojinha aqui, opa, vamos lá, juntar, tampa de válvulas, borracha, beleza, essa é a marca, e a gente vai estar fazendo a aplicação, beleza, assim que a gente fazer a aplicação, a gente volta, então, até daqui a pouco, vamos lá pessoal, ó, voltando aqui com a aplicação, aqui ela junta velha, né, guarnição velha, ó, está aqui, ó, guarniçãozinha velha, está bem gasta já, está bem murcha, né, esperar focar aqui, coloca celular, é que a tecnologia da gente é muito boa, né, mas é o que a gente, é o que está tendo, aí focou, está vendo, ó, e esta é a nova, ó a diferença, nova, então, não é para ter erro para colocar essa guarnição, ela tem, ó, aqui nesse canto, ó, ela tem esse quadradinho aqui, né, e aqui ela tem, só um minutinho, vamos levar para o claro, é, vamos levar para o claro que é melhor, não é o melhor local para fazer a gravação, né, que o ideal é a bancada, mas, vamos lá, vai nem fazer a gravação, né, para montar isso daqui, e aqui, ela tem aquele encaixe ali, ó, está vendo, esse encaixe, então, esse encaixezinho vai ali, e sucede montagem, né, continua a montagem, então, não é para ter erro, né, então, eu vou cortar o vídeo aqui de novo, beleza, para a gente fazer na aplicação, né, porque com uma mão só é difícil fazendo e gravando, né, meio complicadinho, se não que seja impossível, vamos ver se vai dar, vai, vai gravando mesmo, né, vamos aqui, vamos, aí, ó, já desandou, já, vamos lá, Ela é simples, não tem nada, nem um bicho de sete cabeças, né, ela por si só tem o formato, então, ela já vai se encaixando com o local adequado, né, fazendo uma certa pressão aqui na borrachinha, ela vai encaixando, ok, ó lá, toda encaixadinha, né, aqui, toda encaixadinha no lugar, dá para ver, ó, ó, que ela ficou uma saliência, né, uma saliência para fora, isso aqui tem que ficar mesmo, quando apertar, ela vai ser esmagada pelo bloco, né, pelo cabeçote, no caso, então, a gente vai colocar no lugar, vai dar o aperto, depois a gente vai mostrar só ela no local, beleza, então, não tem erro, marquinha ali, resto da montagem, beleza, então, vou dar um pause aqui de novo, daqui a pouquinho eu volto, então, pessoal, voltando aqui, ó, ó, os parafusos já estão todos no lugar, todos no lugar, e eu costumo apertar isso daqui, igual um cabeçote, do meio para as pontas, só que primeiro eu vou encostar os parafusos, né, você encostou o parafuso, vai encostando, né, vai encostando, beleza, beleza, e esse aperto aqui, não é aquele aperto de tirar sangue, né, entendeu, que é uma guarnição de borracha, não é um cabeçote, né, então, atenção, né, é um aperto só para esmagar junto de borracha, esmagou junto de borracha, já era, né, porque, é, por mais que tenha um anelzinho de metálico aqui nessa tampa, você não vai apertar, até arrebentar a tampa, né, uma tampa dessa não é barata, né, e nem que fosse, ninguém vai ficar jogando dinheiro fora, então, vamos apertando, beleza, aí, vamos, encostou, 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 e assim vai, depois que a gente faz, aí a gente vem conferindo, né, vem conferindo os apertos, eu fiz uma certa força, para tirar esses parafusos, né, então, você tem que ficar preso com uma certa pressão, beleza, mas é isso aqui, não é nada mais do que isso aqui, não, então, ó, no lugar, pronto, né, agora a gente vai fazer o que? Funcionar o carro, e deixar o carro funcionando, para ver se vai vazar, né, se vazar, aí é outro procedimento, beleza, mas obrigado aí, pela atenção, né, não sei se eu ajudei em alguma coisa, o ideal, sempre que você faz um serviço dele, dá uma lavadinha, né, para você depois ter, conseguir enxergar se está vazando ou não, né, então, esse é o conselho, né, fazer o melhor que você puder para o seu cliente, para que ele volte, e se ele não voltar também, que ele possa indicar você, beleza, e, pelo menos mal não vai falar, né, então, fazer o seu melhor sempre, essa acho que é, essa aqui é a lição, beleza, então, dá um like, se inscreve, é, muito obrigado aí, pelas visualizações, quem visualiza, quem não visualiza, se puder visualizar, né, o conteúdo é limitado, felizmente, a gente não consegue fazer um conteúdo como se faz, né, embora eu esteja tentando passar um pouco de como é feito, né, mas é isso aí, dá um like, se inscreve, e compartilha, falou, o pessoal da galera da BMC aqui agradece, e até o próximo vídeo, vai ter dois vídeos na tela, se puder ver os próximos vídeos, veja, é um conteúdo bem didático, bem legal, vai agregar bastante, no seu conteúdo, né, é isso aí, muito obrigado, tchau, tchau, tchau,